Fazenda Estadual arrecadou R$ 10 milhões com IPVA em Gramado. Até o dia 7 deste mês, a Secretaria Estadual da Fazenda havia arrecadado 32,8% do valor total do IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores, devido pelos gramadenses. Aproveitando os benefícios de descontos, foram pagos um total de R$ 9,94 milhões dos R$ 30,35 milhões previstos. O número de veículos emplacados em Gramado chegou a R$ 19.575. Em relação ao IPVA, 6,37% dos proprietários encontram-se inadimplentes, ou seja, 1.267 veículos estão circulando de forma irregular. Os contribuintes que quitaram IPVA até 31 de janeiro podem ter descontos de até 24,8%.